Recebemos aqui hoje na Onda Oeste Multiplataforma, no programa do meio-dia, o presidente da Câmara dos Vereadores de Capitólio, Gabriel Sansoni. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edgar, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos aqui da Onda Oeste. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, né, trazendo aqui algumas atualizações do que vem acontecendo lá em Capitólio. Gabriel, me diga uma coisa. Do ponto de vista político-administrativo em Capitólio, a imprensa já está noticiando, nós aqui bem acompanhando. O prefeito Cristiano fez um decreto de emergência financeira e esse decreto está trazendo sérias consequências, vamos dizer, para a área da saúde, impactando o trabalho, a prestação de serviço na Santa Casa. também o parcelamento de salários de funcionários, né, criando um certo desconforto para muitas pessoas e isso gera um efeito cascata muito grande, né. Gabriel, o que está acontecendo em Capitólio? Você como vereador, você como fiscal do Poder Executivo, o que está acontecendo do ponto de vista político-administrativo? Faz um balanço para nós aí. Edgar, realmente, Capitólio, hoje, eu tenho dito isso publicamente, né, nós estamos enfrentando uma crise de gestão, uma crise administrativa, mas também uma crise moral e uma crise política também na nossa cidade. Estamos num momento muito delicado, né, nesse momento que esse embate da gestão, principalmente com a Santa Casa, é uma questão que a Santa Casa tem total razão, a diretoria da Santa Casa tem total razão. Então, o ano passado foi feito, o orçamento que foi repassado a Santa Casa foi de 5 milhões e 400 e alguma coisa, não vou saber te falar o valor exato, mas para esse ano foi reduzido, né, foi reduzido para 5 milhões. Então, a gente sabe que as correções inflacionárias, tudo aumenta, né, então, a Santa Casa apresentou um plano em cima dos 5 milhões, que daria para trabalhar até o mês de setembro, né, e isso, a diretoria da Santa Casa, o assessor jurídico, Paulo, eles deixam isso sempre, é muito, deixa isso sempre muito, é, muito a público isso. Claro, né, para a população. Isso bastante a público. Desculpa, eu vou corrigir aqui, foi 4 milhões. O ano passado foi 4 milhões e pouco, esse ano 4 milhões que eles previam para a Santa Casa. Então, em reunião com a Prefeitura, a Prefeitura, nós vamos passar 4, nós vamos reduzir, mas nós não queremos que corte nenhum serviço. Então, a Santa Casa fez esse plano e no mês de setembro, após esse plano ser cumprido com os 4 milhões, a Santa Casa falou, ó, Prefeitura, eu preciso de mais recursos. A Prefeitura enviou um projeto para a Câmara, numa reunião, num acordo que eles fizeram, liberando mais 990 mil reais de orçamento, 3 parcelas de 330, para os meses de outubro, novembro e dezembro. Então, chegou-se agora, no mês de outubro, quando se precisaria fazer essa primeira pagamento dos 330, né, o Prefeito não fez o repasse, colocando em xeque tanto a Santa Casa e também, como você comentou no início, já também tendo aí o atraso do pagamento dos servidores do município, né. Então, após muitas reuniões e muitos acordos, a Câmara decidiu passar os 170 mil para ajudar a Santa Casa a honrar com esses salários, que a Santa Casa deu conta de honrar só com a metade, né. E o Prefeito passou mais 10 mil para poder completar os 180. Então, assim, na nossa visão, o Prefeito, ele errou mais uma vez em apropriar desse orçamento da Câmara, que a gente enviou com o intuito de aumentar, de completar ali para chegar por mais de 330 mil. Então, esse era o nosso intuito, mas a Prefeitura optou por considerar o nosso de 170, passando somente mais 10. Tá certo. Pegando um gancho dessa última resposta, Gabriel, você acredita que se ele não tivesse previsto esse repasse da Câmara dos Vereadores aí, ele teria passado somente esses 10 mil? Eu acho que ele teria passado os 180, que é o acordo dele para os próximos meses, mas como o buraco é mais embaixo, se me permite falar isso, ele aproveitou dessa ajuda da Câmara e colocou aí mais 10 mil só para completar os 180. Para completar. Ô, Gabriel, me diga uma coisa aqui. No início do mês de outubro, o Prefeito Cristiano fez o decreto de emergência financeira na administração pública. Na sua avaliação, o que levou o município a essa hemorragia financeira? Mal gasto, Edgar, má administração e mal uso do dinheiro público. Eu acho que... Gastou mais do que tinha? Gastou mais do que tinha e gastou muito desnecessário também. Acho que teve muito gasto desnecessário ali. Até mesmo porque a gente fica com a dúvida aqui, porque no decreto o Prefeito coloca que vai extinguir os gastos desnecessários. Se ele coloca no decreto que tem gastos desnecessários, ele está provando que realmente está acontecendo uma coisa errada. Exatamente, Edgar. Gasto desnecessário, você não pode ter na sua casa, eu não posso ter na minha, na administração de qualquer empresa, ninguém pode ter um gasto desnecessário. Então, eu acho que é mais uma prova de que realmente o dinheiro foi mal... teve um mau uso do dinheiro público ali naquele momento, com várias coisas que a Câmara Municipal já vinha alertando isso. Pelo menos alguns vereadores já vinham alertando isso há muito tempo. É que eu ia te perguntar, para chegar a esse ponto, o Legislativo fez a parte? Fez a parte dele, fez várias indagações, inclusive indagações que geraram denúncias no Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, assim, o Legislativo fez a sua parte, vem fazendo e vem segurando as pontas da cidade de Capitólio. Gabriel, diante desse decreto que ele editou, ele já apresentou algum plano de ação, de contingência de gastos aí? O que ele... Paulo, hoje, se você participar dos grupos, dos vários grupos de discussão que tem nas redes sociais da cidade de hoje, o clima da cidade de hoje é muito tenso justamente por isso. Porque o decreto foi feito dia 5 de outubro. Depois, nós já reunimos com o prefeito, já reunimos os vereadores, já reunimos com o prefeito. O prefeito ficou de passar esse plano de contingência para a Câmara e, consequentemente, para a população. E, até hoje, há 21 dias do decreto, nenhum plano foi apresentado para a população, bem como para a Câmara dos Vereadores. Então, nós estamos sem saber onde está o buraco, onde vão ser as medidas que vão ser tomadas, para a gente apresentar alguma solução, apresentar algumas opiniões ali. E estamos, realmente, sem saber de nada. E é preocupante até porque, se você edita um decreto de emergência financeira, consta ali que você tem, realmente, gastos desnecessários e não apresenta esse plano de ação, né? Exatamente. É o desgaste que a população de Capitólio está, é o desgaste que todo mundo está à apreensão da população. Com medo de ser prejudicado em algum serviço que sempre foi ofertado, com medo de chegar numa Santa Casa e não conseguir ser atendido, porque, eventualmente, a Santa Casa, como diminuiu o repasse, racionalmente, né? Ela, claro, diminuiu ali, está fazendo corte de serviços, de servidores, né? Isso faz parte de qualquer administração. Então, quem fica prejudicado é a ponta, é a população que realmente precisa de um transporte, que precisa de uma transferência, que precisa de uma consulta ali naquele momento. Gabriel, me diga uma coisa aqui. O prefeito justificou, quando ele lançou esse decreto, que houve queda na arrecadação, na receita de impostos do município. Ele chegou a citar que o setor de turismo teve uma queda aí de 70%. Você, como legislador, você que o orçamento da prefeitura passa na mão de vocês, vereadores, procede essa afirmativa dele? Edgar, essa informação é infundada. Capitólio vem numa crescente, após todos os percalços que passou lá atrás. A pandemia, a queda daquela pedra. Exatamente. A gente não pode falar que isso não atrapalhou. Isso, de fato, teve a sequela, sim. Mas hoje, todo mundo que nos ouve aí, né? Passa aqui pela região, passa aqui pela MG 050, entra em Capitólio, conhece. Toda essa região é muito ligada, sabe que o turismo está em alta, né? Capitólio está bombando turisticamente. Nós estamos recuperando isso, essa credibilidade que o nosso turismo já teve. E hoje é a nossa locomotiva econômica. A questão de orçamentos, a prefeitura não teve queda. Pelo contrário, foi recorde todos os anos de arrecadação. Isso prova pelos relatórios do Tribunal de Contas, pelo relatório que vai para a Câmara de Vereadores, as prestações de contas obrigatórias que vai para a Câmara Municipal. Isso sempre foi um questionamento nosso. Porque não é de hoje que ele vem julgando, jogando essas falhas de gestão, de administração, falando que a arrecadação caiu. E nós sempre combatemos isso. Lá atrás nós fomos taxados, né? A Câmara foi muito criticada naquele momento, porque vem um prefeito que ganhou uma eleição consideravelmente bem, tinha um apreço popular muito grande, ganhou com uma certa diferença considerável de votos. Mas nós sempre mantivemos a nossa posição mostrando aquilo que é certo. Sem fazer uma oposição barata, sem fazer uma oposição por política. De que sim, uma oposição sadia a favor da cidade. Mostrando o que é de positivo, mas alertando e criticando aquilo que julgamos negativo também. Tá certo, Gabriel. Voltando nesse assunto da Santa Casa de Capitólio, na saúde lá da cidade, ontem o prefeito emitiu uma nota dizendo que a Santa Casa fez um acordo com a Secretaria de Saúde e que os serviços de urgência e emergência não serão afetados. No entanto, a gente tem essa questão do cumprimento do repasse que foi acordado em convênio, que ele já não repassou e tudo indica que ele não vai repassar também para os próximos meses. Diante disso, qual é a posição dos vereadores? Vocês têm algum plano de ação que possa socorrer, se precisar novamente, o hospital? Paulo, eu venho comentando muito ontem, quem pôde assistir a nossa reunião na Câmara, viu a nossa fala lá, é que nós não vamos nos eximir de ajudar. A Câmara já disponibilizou, nós já tivemos algumas ações nesse primeiro momento, nesses 21 dias de decreto, que são consideravelmente representativas aí nesse momento. Eu destaco aqui que nós tivemos aí esse repasse de devolução para o município, com a sugestão do município devolver para a Santa Casa de 170 mil, que foi feito, o prefeito passou os 170 mil, sem levar em consideração aquele outro assunto que a gente já conversou aqui. Nós fizemos um repasse de quase 14 mil para a Associação Estudantil de Capitólio, que faz o transporte dos nossos universitários, estudantes para escolas da região, faculdades da região, como o IFMG, aqui em Piuí, Faculdade de Passos, Faculdade de Formiga, enfim. E também nós tivemos a abertura de mão, a Câmara decidiu com uma reunião entre os nove vereadores, foi a primeira ação que a Câmara sentou antes de sentar com o prefeito, logo após o decreto ser estabelecido, da gente abrir mão das nossas emendas impositivas do ano de 2023. As emendas impositivas nossas teve um impasse com a Prefeitura, onde a Prefeitura julgou estar errado algumas dotações orçamentárias. Então, a Prefeitura judicializou o repasse das emendas impositivas, o direito dela, mas nós entendemos, fizemos uma defesa, a nossa Procuradoria fez uma defesa muito concisa e nós recorremos a essa judicialização. E, sendo racional, acredito que o prefeito tenha esse dinheiro guardado em caixa, porque se a decisão lá na frente fosse para a nossa, a nosso favor, do legislativo, a emenda impositiva é de obrigatoriedade. Então, são 858 mil reais, somando de todos os vereadores, que nós decidimos, juntamente com a Prefeitura, em manifestar uma desistência da judicialização. Então, é mais quase 900 mil reais que nós estamos ajudando ali o município. Então, isso soma, essas ações da Câmara, nesses 21 dias, somam mais de 1 milhão e 40 mil reais com a ajuda financeira para o município. Isso é certo. Gabriel, os funcionários da Prefeitura também estão sentindo o reflexo desse decreto, tendo seus salários fracionados. Nesse mês de outubro ocorreu isso. Isso causa uma insegurança muito grande no servidor público, tem suas contas para pagar, e isso reflete também no comércio. e, enfim, vira um efeito cascata que prejudica vários setores, causa esse desconforto muito grande. Do ponto de vista desse fracionamento, desse pagamento do servidor público, há alguma resposta se isso vai continuar sendo feito dessa maneira ou se já vai dar para contornar isso? Você tem essa informação? Ontem saiu uma nota assinada pelo prefeito, Edgar, que o pagamento do alto escalão vai ficar para um segundo plano e o pagamento do primeiro escalão ali, vamos falar das pessoas que têm os menores salários, vai ser pago até o quinto dia, no dia cinco, até o quinto dia útil. E o pagamento dos cargos comissionados, agentes políticos, vão ficar para o dia 14. Essa foi a nota que a prefeitura soltou. eu acho que a população já fica um pouco apreensiva porque isso já foi falado de um jeito, feito de outro. Então, a população não tem essa garantia hoje em cima dessa nota. Mas, o que você disse, eu como empresário agora, a questão desse efeito cascata que atrapalha o comércio da cidade, atrapalha toda a economia da cidade, isso é nítido e muito notório. A prefeitura hoje é o maior empregador do município. Então, a economia da cidade realmente trava. E todo mundo tem seus compromissos, Edgar. Eu brinco que a pessoa que ganha X e a que ganha 2X ou 10X, ela tem o mesmo aperto. Cada um gasta de acordo com o que ganha. Então, o aperto é um só. Eu me solidarizo a todos esses servidores por esse impasse, por essa instabilidade, tanto os servidores do município, quanto os servidores da Santa Casa e de qualquer outras entidades que demandam de repasse do município de Capitólio. E em especial também, bom a gente lembrar, nessa época do ano, final do ano, 13º, festas de fim de ano, então tem um impacto enorme, muito grande na economia, em especial nessa data. Se me permite, Paulo, eu vi aqui até uma publicação ontem do seu chará, prefeito de Piuí, doutor Paulo, meu amigo, quem eu quero deixar um abraço, se estiver nos ouvindo também, já falando ali que vai fazer o pagamento antecipado do 13º e do salário do mês de dezembro para garantir um final de ano para essas pessoas, para esses servidores. Justamente essa roda da economia geral. Exatamente, então gestão é isso, é você garantir, é você administrar, você cortar no que precisa, mas você também valorizar quem trabalha com você, você trazer para perto quem trabalha com você, e o Paulo é um grande exemplo disso, uma pessoa que é do meu partido e eu sempre vejo essa consonância, esse diálogo dele com as entidades, com a própria Câmara Municipal, com a oposição, vejo ele muito ligado na administração, por isso está com sucesso que está, está com aprovação que está aqui na cidade. Gabriel, me diga uma coisa que ontem eu estava assistindo a reunião da Câmara de vocês lá e em um determinado momento o vereador Lucas, ele fez algumas ponderações em relação a gastos do executivo, e sim, chamam a atenção esses gastos, até carece às vezes de explicações, de justificativas para isso, e eu quero aqui de pronto deixar o espaço aberto para quando o Cristiano quiser vir aqui e trazer as suas explicações, fazer a sua defesa, o espaço está aberto para todos, mas o Lucas, ele trouxe algumas informações dos gastos, de gastos da gestão do Cristiano, que ele cita, por exemplo, gasto de um milhão de reais para compra de telas para salas de aula, segundo o vereador, havia preços menores, inclusive a possibilidade de compra por meio da MEG, que é a associação aqui com preços menores, ele coloca também o vereador que a administração do Cristiano contratou uma empresa para fazer a limpeza da cidade, varrer ruas, capinas, essas coisas, num valor anual de quase 800 mil reais, locação de carros, tem vários carros locados lá em valor alto, ele tinha, o próprio carro do prefeito era uma toro, um veículo toro, e pagava aluguel sobre isso, e tem outros carros da saúde também que pagam aluguel sobre isso, talvez isso poderia ser um patrimônio do município, ao invés de pagar aluguel para isso, questão de quadras, parece que foi feito um investimento na quadra do socorro, não que não mereça a comunidade, mas parece que a escola foi fechada logo em seguida, então assim, é uma das questões que ele coloca, e eu digo aqui mais uma vez que o espaço está aberto para ele se defender quando ele quiser, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a essas questões que chamam a atenção. Essas questões realmente chamam muita atenção, Edgar, e foi matéria de muito debate, de muita crítica e de muita alerta à administração, nós tivemos nos primeiros momentos da administração do nosso mandato, lá no início de 2021, essa questão da caminhonete, que ele contratou uma caminhonete com um valor muito considerável mês, nós batemos muito em cima disso, e até hoje é matéria de muita discussão em todas as esferas na cidade, para mim um dinheiro, um gasto desnecessário naquele momento, é como você disse, você está pagando o aluguel caro e você não fica com o patrimônio, porque nós estamos de passagem, nós estamos de passagem no mandato. Mas essa que é a preocupação e a gente tem que fazer uma discussão muito ampla em relação da gestão pública, porque eu posso citar um exemplo aqui, que o prefeito anterior, José Eduardo, ele usava o carro particular dele, ele ia trabalhar na prefeitura com o carro dele. Exatamente. Então, sim, é questão de visões totalmente diferentes e a gente tem que fazer um posicionamento sério em relação a isso, porque não se trata somente do Cristiano, mas que isso sirva de exemplo e de discussão para outros setores, para outros políticos, porque o trato com o dinheiro público, ele tem que ter austeridade, ele tem que ser sério. A celeridade no trato com o dinheiro público, ela é princípio, tem que ser princípio de qualquer administração, de qualquer gestor, né, Edgar? Então, assim... Porque quando a gente fala de questão política, Gabriel, você hoje está como vereador e presidente da Câmara, ninguém te forçou, você é candidatar, a ser um vereador. Ninguém forçou o Cristiano, o doutor Paulo, qualquer prefeito seja, a se candidatar. A partir do momento que ele se coloca à disposição, lança a sua candidatura, é eleito pelo povo, ele tem muitas obrigações a serem cumpridas. A responsabilidade é muito grande. Aí, por exemplo, ah, mas eu fiz isso, eu recapiei uma rua, eu construí uma... Não está fazendo mais do que a obrigação. Exatamente. Ele tem que cumprir a lei para isso, ele tem que fornecer o serviço para a população. Então, ele se propôs a isso, o político se propõe a isso. Exatamente, Edgar. Eu sou comerciante, estou atrás do balcão todo dia, e toda hora entra gente na minha empresa, não para falar de assuntos da empresa, ou me comprar alguma coisa, mas para me cobrar enquanto vereador. E eu me dispus a isso e fico muito feliz das pessoas ir lá e me procurarem ou fazer uma crítica construtiva ou dar uma opinião ou fazer uma cobrança. Nós estamos, é igual você falou, nós nos sujeitamos a isso. Ninguém obrigou ninguém. Porque quando a gente se torna figura pública, igual eu e o Paulo, nós somos figura pública, estamos aqui no jornalismo, nós estamos dispostos a receber críticas. Exatamente. Nós estamos trazendo uma entrevista que nós estamos falando algumas coisas do Cristiano, as pessoas que apoiam o Cristiano, falam, mas o Edgar está falando do Cristiano, o Paulo está falando do Cristiano. Eu tenho que aceitar isso. É uma posição que eu me propus a isso. Nós somos figura pública. Em relação à crítica, eu não estou disposto a escutar qualquer coisa. Com toda certeza. E todo agente, todo agente público está sujeito a isso. Mas essa questão, vou voltar aqui um pouquinho, Edgar, da quadra do socorro, por exemplo, só para a gente resumir, teve um investimento na quadra do socorro no mandato do prefeito Cristiano de 400 mil reais, mas o plano deles era fechar a escola, no entanto que fechou a escola. A decisão de fechamento da escola, ela é por parte do município. A gente questionou isso via Secretaria Regional de Educação, mas a decisão, ela não vem imposta de lá. Eles até falaram que ela via imposta de lá. Então, a questão da quadra, eles fizeram a quadra e para mim é um dinheiro jogado fora. E depois da escola já fechada, colocaram mais um aditivo de 30 mil reais para fazer a finalização dessa quadra. Então, é uma quadra que vai ficar perdida numa escola que tinha o maior IDEB do município de Capitólio, o maior índice era nessa quadra. Então, são vários outros gastos. Você pega a UTV, por exemplo, que é a empresa que foi contratada para fazer a limpeza urbana. uma empresa contratada por 120 mil meses. E você, hoje, você tem quase o mesmo tanto de servidores que a UTV tinha, faz o mesmo serviço com muito menos. Com muito, assim, absurdamente menos. Então, são esses tipos de gastos, são esses tipos de ações e de decisões que um gestor público não pode ter e o que leva a cidade a estar nessa situação. que está hoje. Gabriel, alguma coisa? Não, essa questão da escola me chamou muita atenção. Não tem nenhum plano para modificar, sei lá, o uso desse bem, porque esse imóvel está lá. O bem está lá, o bem está lá, o bem está aberto ao público, um bem público. Mas hoje, Paulo, com essa questão da apreensão das pessoas, das violências, infelizmente, que existem, nenhum pai, hoje, muito ali na comunidade rural, está trabalhando, às vezes, não deixa o filho com razão ir sozinho lá para a quadra ou com um grupo de amigos. Então, assim, ao meu ver, a quadra, sem a escola, a quadra vai ficar em desuso. Está certo, Gabriel, nós estamos chegando ao final, já em meio de 28, eu quero deixar o espaço para as suas considerações finais, e antes, mais uma vez, eu coloco o espaço aberto aqui para o prefeito Cristiano, se ele quiser vir aqui, trazer as suas explicações, as suas justificativas, fazer a sua defesa, o espaço está aberto como está aberto para todos, um espaço democrático aqui na Onda Oeste FM. As suas considerações, muito obrigado por ter vindo aqui trazer esses esclarecimentos, o seu posicionamento, a sua defesa em prol do que é justo e correto para o município. Edgar, eu agradeço a você, ao Paulo, a toda a equipe aqui, muito obrigado pelo espaço, por a gente estar trazendo a toda a região, a rádio que tem um alcance fantástico em toda a região e em outras regiões também, porque essas matérias são todas vinculadas, são outros sites, outras emissoras que vinculam muita coisa, então a gente atualizar e podem ter certeza que nós estamos trazendo a verdade aqui. Então eu agradeço muito a vocês e falo e deixo isso claro para a população, a Câmara está atenta, está debruçada na situação que Capitólio se encontra para procurar ações efetivas para esse momento delicado. Nós não vamos nos eximir de ajudar e nós estamos analisando todas as possibilidades que nós temos, já que nós estamos num processo na Câmara também de concurso público, de onde vem alguns gastos que a Câmara já estava programada a fazer. Mas ajudar nós vamos, nós vamos ajudar financeiramente, nós vamos ajudar com o que for preciso, a Câmara está de portas abertas, a Câmara até colocou, se me permite só voltar um pouquinho, a Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas à disposição da Prefeitura para acompanhar esse plano de contingência, mas até agora nenhum vereador e essa comissão não foi acionada, mas nós estamos atentos, preocupados, mas firmes ali nas nossas obrigações para a gente poder trazer ações efetivas para a cidade. Só uma pergunta que é importante, a questão da construção do vertedouro para a água voltar ali na represa para encher aquele espaço que está horrível lá, o prefeito deu algum posicionamento de quando vai terminar essa obra? Ele começou lá há uma semana mais ou menos, levou algumas máquinas lá, deu um início, mas até agora sem previsibilidade até o, isso eu estou falando do meu conhecimento, tem um recurso que foi aportado por dois vereadores lá pela Letícia e por Ismael, recurso de acordo com o projeto está lá, mas deu uma parada agora, até uma cobrança efetiva da população que já não está vendo mais as máquinas lá. Então eu não sei te responder isso, se vai continuar, se não vai, quando que vai continuar, não tem essa resposta aqui para te trazer. Cassiano Gabriel, muito obrigado, leva um abraço a todos os seus pares lá na Câmara, coloque a Rádio Ondoeste à disposição para os outros vereadores também, se quiserem se pronunciar, se posicionar aqui, nós estamos à disposição para ouvir isso. Muito obrigado, sucesso, tudo de bom para você. Grande abraço, Gabriel, obrigado pela presença, boa tarde.